Graça e paz amados do Senhor Jesus, hoje nós vamos meditar acerca de alguns versículos de 2ª Reis, capítulo 20, e hoje nós vamos refletir acerca de um Deus que muda as sentenças. O texto nos diz assim, Senhor, ser servido de te lembrar de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Sucedeu, pois, que não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor dizendo, Volta e diz a Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te sararei ao terceiro dia, subirais à casa do Senhor, e acrescentarei aos teus dias quinze anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei a ti e a esta cidade, e ampararei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. No texto de hoje, na reflexão de hoje, nós vamos pensar que enquanto tivermos vida, nenhuma sentença é definitiva para nós. Nenhuma sentença é definitiva, mesmo mortos, para aqueles que servem a um Deus que pode fazer o sobrenatural. Sabe, só Deus, Ele pode mudar o quadro e dar uma palavra final à minha história e à tua história. Quando nós vemos Ezequias que se quebranta diante do Senhor, e apesar da sentença de morte, apesar da notícia trazida por Isaías a ele, a parte de Deus, Aquele homem se prostra, aquele homem ora ao Senhor, aquele homem clama por misericórdia ao seu Deus, coloca diante de Deus as suas aflições, quebranta o seu coração, e Deus ouve aquela oração. E não apenas ouve, mas atende conforme o pedido do seu servo, sabe aquela sentença, acerca da vida de Ezequias foi mudada. Porque é um coração quebrantado e contrito, o Senhor não despreza, porque sabemos que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E Ezequias apresenta ao Senhor a sua vida. Ezequias apresenta ao Senhor a sua história de adoração, de busca, de serviço às coisas de Deus, a causa do reino, a sua entrega, a mudança do seu povo, na santificação, na limpeza do templo. Sabe, Deus é o que muda histórias. Daniel tinha uma sentença de morte por orar ao Senhor. Mas Deus mudou a história que era prevista e fechou a boca dos leões. Isaac ia ser imolado em sacrifício, mas o Senhor envia um carneiro que assume o seu lugar. Jonas engolido por um grande peixe, porém por ordem do Senhor, o mesmo o vomita na praia. Ana era estéreo, e o Senhor lhe dá filhos, porque clamou ao Senhor. A mulher do fluxo de sangue estava há doze anos enferma, tendo gasto seus bens, buscando a cura de sua enfermidade. E só um toque em Jesus lhe trouxe a completa restauração. Lázaro já estava morto há quatro dias, e o Senhor lhe traz a vida por conta do clamor de suas irmãs. Jairo clama a Deus por sua filha, e no caminho recebe a notícia para não mais importunar o Mestre, porque ela já havia morrido. E o Senhor, então, fala para ele, não temas, crê somente. Eu não sei qual sentença foi dada sobre sua vida. Não sei se alguém, até mesmo falando em nome do Senhor, lhe entregou uma palavra profética, uma revelação. Mas o que eu quero te dizer nesse dia, é que a sua oração move o coração de Deus. E ela pode gerar algo novo, uma nova história, uma nova resposta, um novo fim favorável para você. Sabe, Mateus 8,8, parte desse versículo diz que basta uma palavra do Senhor sobre a minha vida, sobre a tua vida, para que um milagre aconteça. O Senhor muda histórias, o Senhor é aquele que é capaz de transformar qualquer sentença negativa sobre a tua vida, transformar a maldição em bênção, trazer um novo refrigério, um novo final, um bom fim, uma boa história para mim e para você. Se nós clamarmos, se nós suplicarmos ao Senhor, se nós nos colocarmos diante do Senhor em humilhação, a nossa oração pode mudar a nossa história. Porque nós cremos, levamos todas as nossas angústias a um Deus que desconhece o impossível. Que nesse dia o Senhor falhe ao teu coração. E que você entenda que nenhuma sentença é definitiva, a não ser que Deus a dê a você. Ore ao Senhor pela sua família, talvez por uma casa que está em ruína, que você ache que não vai ter mais solução, que as pessoas dizem que não tem mais jeito. Deus muda histórias. Se você tem olhado para você e não tem percebido mudança, que você tem entendido que seu fim é derrota, é morte, é destruição, clame ao Senhor porque ele muda as sentenças, ele muda histórias, ele nos dá novas oportunidades de prosseguir e de construir uma história linda de testemunho do agir de Deus sobre nós. Que Deus te abençoe benedirmente e que você possa nos seguir no canal Daniel Fazendo Diferença e compartilhe essa mensagem de Deus para os seus amados. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe.